Aí ó, dei uma paradinha aqui no posto aqui pro Márcio engraxar o caminhão e regular os freios E aproveitei e passei em pretinho Pensando em pretinho top Aí, você tá doido, moço Só faltou pular as rodas Banquei o vadio, não pulei Aí dei um grau, lavei tudo Lavei na corrida Vai, esse pretinho aqui é tezão demais Vamos ver depois que secar, né? Olha o bicão de fogo Olha o Sandrinho com o chapéu de... Chapéu de cowboy Ó, te dou dezão pra passar um pretinho lá pra mim depois Passa um pretinho no posto e tudo Boiadeira, é o boiadeira Ô, boiadeira Ô, vaquejada Ô, vaquejada Você tá da vaquejada? Aqui tem Ah, tu é... Tem muito que o boi tem, né? Tem muito que o boi tem É Tem muito que o boi tem, tu gaia Tem muito que é gaia Vai, vai do bico de fogo também Vim, pim Tesão, fiado Esse caminhão lindo demais Tua doida Zero, zero Puxar um pouquinho pra frente pra tirar uma fotinho dos dois de frente E aí, ó, já temos a Rochandra e o Pai Cruz Ó a lua lá Careta lua A gente veio parar ali no pedágio do São Luís do Bruno ali pra trocar uma... trocar não Furou uma mangueira ali do compreensor Tava encostando na descarga ali no escapamento Daí... Esgotou tudo o ar Agora voltou ao normal Tá carregando aí que tira certinho E... Aí parei, mandei, pra botar uma borracha Pra botar uma mangueira E aí, botei uma borracha pra ele vazar Amanhã tem que ver qual é o acerto 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 Achei o que não ficou vazando Vamos ver, né Achei o que não ficou vazando Vamos ver, né Achei a mangueira igual Acho que é a que vai pra... Aí ela só baixa quando freia Tente ir... Tente ir ligado aí Tente frear Agora bora acelerar Nossa, faz tempo que eu não vou pra esse lado aqui Pra Londrina mesmo Deus Deus Mas faz tempo Sua, Edu Bora acelerar Olha só Olha só O Marcio parou no pedágio aqui Eu achei que tinha acontecido alguma coisa Que ia fazer alguma coisa Ai, o Pai Cruz é foda Parou pra tirar foto Diz ele Aqui é bom de tirar foto Ele falou Olha o Vitão Ai, meu Deus do céu Ele falou Aqui é bom de tirar foto É claro Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vou lá perguntar porque que ele parou assim Eu achei que tinha acontecido alguma coisa Sério, sei lá Ô, Nub Tirar os coins pra bater a foto Por que que... Por que que nós faremos aqui? Pra... 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 Pra que que nós faremos aqui? Ô, Nub Por que que nós faremos aqui, Nub Vou tirar foto Eu achei que tinha acontecido alguma coisa E o cara me para pra tirar foto Olha Meu Deus do céu Daí ele fala pro cara Vamos parar pra tirar foto aiada Ei, ei Vamos tirar uma foto aiada Esse Sandrinho olha Meu Deus É uma comédia Bom dia, bom dia Rapaziada Começando mais uma semanada ai Segundou, né Tão belo esperado a segunda-feira Meu Deus do céu Tem um olhar se aproximando de Marilândia Careta vista pra aqui, né Ai, se você tá doido, mostrei É bom de andar pra cá Tu é doido Bem melhor do que São Paulo Toda vida Calizada Calizada Eu botei pra dormir Nossa Senhora Nós temos um posto lá em Marcio Daí dormimos Dormi uma hora e meio Ele se acordou E perguntou se o Lucio ia tocar Eu falei Deixa eu dormir mais um pouco Eu peguei Quem dormiu tá aqui, né Daí também Eu não tenho muita pressa pra descarregar Porque eu vou descarregar E amanhã tem que ir Colocar a suspensão ali Tá ali Tá bem Não tinha porquê eu chegar certo lá Hoje o cara nem conseguiu colocar mesmo Daí Peguei Porque a gente tem que ir Não tá aqui Nossa Talvez não é bom Eu acordei ele agora E tô indo e com ele Chega lá Descarregado em tarde E depois E botar a suspensão Não sei do jeito Marcio vai mandar a localização Tem manhã aí chegando Marilândia Tem que parar pra tomar um café Que deu fome já Marilândia do Sul Marilândia, Marilândia Vai botar a suspensãozinha amanhã lá aí E galo uma coisa pra carregar pra ir Pra Curitiba de novo Pra vim vazar pra casa Que essa semana Que essa semana Essa semana é pequenininha Obrigada Fica pronta Não pode ser né Tu é velho Aí ó tipo Gostinho bom aí Fala paradinha no posto pra tomar um café né Pegar uns cebolitos pra Pra se manter durante o dia ainda não né Chegando aqui Falta 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 Dois quilômetros Agora pouca chave né Isso não é Ai 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 Só que me fartava mesmo Não era isso ali mesmo? Ai meu Deus Ai meu Deus Ai Enxaviada não tava Ai só por Deus Fechadura não é mais original Daí Não dá pra vacilar Senão O cara fica Empenhado Cê tá doido moço Bora pra Noma do Brasil Ó Que isso aí cana Milho Sei lá Baradalho E ó temos aqui em Maringá pra descarregar Esperando descarrego Temos aqui com Paulinho Paulinho né Paulinho É né Paulinho Ali é o Frajola Frajola o namorado do Dariel Ele é o namorado do Dariel Onde vai ter? Amanhã o Dariel tá vindo pra cá Vai ter ó O Invertinho vai balançar Eu disse Falei pro Dariel que ele tava aqui O Dariel ficou parceiro né E ele mais ainda É vem dizer que não Vai longe né Vai lá na casa Vai Vai se calma Caminhãozinho não pegou Frajola vai fazer uma chupetinha pra mim né Frajola Não vai? Claro que vai louco Aí ó Peguei até os cabos pra tu fazer uma chupeta pra mim Já que o caminhão não pegou Desenrola um caba aí pra ver se alcança do outro lado aqui ó Daí tu bota o carro aqui em cima Daí tu bota o carro aqui em cima Desenrola um só Pra lá ver se ele alcança do um lado ou do outro Porque a bateria é do outro lado Passa pelo meio ali ó Desenrola aí pra ver se é grande Desenrola Vai fazer uma Não fica nervoso cara Não pode ficar nervoso só porque vai fazer uma chupetinha pra mim Ah não vai Acho que não vai Não alcança Não Peraí Peraí Não faz Não faz Será que faz Fica te apegando Vou tirar Vou abrir lá pra Encostar o carro do lado lá Peraí É? Não Só um Bola um esquema aqui